Como funciona o L1? Minha esposa pode trabalhar? Aí, ó. Os homens colocando as esposas pra trabalhar agora. Bacana, eu acho bacana isso. Eu acho que... Eu sempre tive essa visão, né? Eu gosto muito dessa história de direitos iguais e deveres iguais também. Eu acho que a família, ela cresce muito quando os dois se completam e se suportam, né? Às vezes, poxa, mas eu... O homem ou a mulher não consegue trabalhar porque tem uma série de outras responsabilidades seja dentro de casa, seja com filhos ou seja com o que for bacana. O outro vai lá, rala, mas assim... Eu acho que é sempre legal esse equilíbrio. E eu brinco muito com isso com as pessoas. Então, vamos lá. Como funciona o L1? O L1 é a transferência do sócio, gerente e gestor, administrador da empresa brasileira ou de outro país pra subsidiária ou coligada americana, né? Ou filial. Mas eu não gosto muito da filial, da figura da filial de uma empresa brasileira nos Estados Unidos por questões tributárias. Então, mas também poderia ser uma eventual filial. Quando você faz a transferência desta pessoa, essa pessoa necessariamente precisa ter um cargo gerencial, um cargo diretivo, um cargo de liderança. Não adianta você transferir o sócio, gerente e gestor ou administrador dessa empresa pra um cargo de faz tudo. Ele não vai ser aprovado. Esse L1 não vai ser aprovado. Você precisa fazer um investimento. Você precisa que essa empresa esteja operante nos Estados Unidos. Precisa ter um número de funcionários já qualificados e já selecionados e já contratados pra essa aplicação. E esse visto vai ter validade de um ano no primeiro ano. Depois você prorroga, você estende ele por mais dois anos. Possível por mais dois anos. E aí, sucessivamente, você vai fazendo algumas outras, alguns outros ajustes até a pessoa, de repente, pegar um green card aí. Eu tenho vídeo falando bem detalhadamente sobre visto L1. Quem quiser, procura no canal aí. Tem bastante, bastante informação aí, tá? E sim, há o visto L2 que é dado pra cônjuge e filhos. Na verdade, lembrem, cônjuge não é dependente. Cônjuge é acompanhante e os filhos são os dependentes. Menores de 21, solteiros e não emancipados, né? Sim, o cônjuge vai poder trabalhar normalmente aonde ela quiser, né? Eu costumo dizer até que o visto L2 é mais divertido do que o L1 porque ele te dá uma gama de possibilidades de trabalho, de liberdade que o L1 muitas vezes acaba travando aí, certo? Então, eu acho que é importante você analisar o seu perfil. Por isso que eu sempre digo, conversa com um advogado de imigração, dá sua confiança e ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho pra você seguir, qual é o melhor visto pra você escolher, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixem a sua pergunta aqui e a gente vai tentando responder uma por uma pra vocês. Obrigado.